Confiança em Maria, sobretudo, porque Maria leva-nos a Jesus, leva-nos ao Espírito Santo. Maria foi a primeira mulher que ficou cheia do Espírito Santo. Foi ela, foi o Espírito Santo nela que fez com que Jesus se tornasse homem, que o verbo de Deus tomasse um corpo como nosso. Então, eu vou tentar, uso uns slides, porque eu perco muito a falar, também para não perder muito tempo, vou usar uns slides para explicar o que é esta vocação e o que é, de importância, e vocês já sabem, vamos ver a importância, o papel do Espírito Santo na vocação, embora... Caramba, aqui está. Olá, fui para o Senhor. Quem tiver os que começar a fazer o seguinte, o que vai 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 fazer o seguinte. Este, há aqui, o que vai fazer o seguinte. Vamos pôr mais nítidos. Não? Só se tiver o quarto, o quarto, nós podemos pegar o seguinte. Também já percebe isto, não é? Então, a vida, a nossa vida é um grande mar. Nós somos lançados, como aquela barca, somos lançados ao grande mar, que é o mar da vida, e esta vida tem uma luz, como aquele mar tem uma luz que orienta a barca, como o farol orienta os barcos da outra noite, a nossa vida tem que ter também uma luz. Nós que somos crentes, somos cristãos, essa luz para nós é a luz de Deus. A luz de Deus, que se torna, que se tornou visível em Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Portanto, a luz de Deus, para nós dois, nós conhecemos-a como uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, que é a luz. A nossa vida é uma barquinha, que anda num barco, que anda no mar. Temos a areia, temos que nos lançar, não podemos ficar todo o dia na areia. Um pescador que fica todo o dia na areia, nunca pode conseguir pescar nada. Tem que ser lançado ao mar. E de sermos lançados ao mar, há muitos riscos. Aqui é uma vila, é uma freguesia piscatória, percebem bem os riscos que há nos lançados ao mar. Ultimamente também temos assistido ao nosso país, em caso dos acidentes dessa maneira, que nos mostram que o mar é maravilhoso, mas também o mar às vezes torna-se muito perigoso. Então precisamos mesmo de uma luz. A nossa vida precisa de uma luz, e essa luz para nós é a luz de Deus, é o Espírito Santo, que nos ilumina, que nos dá a graça de nós podermos perceber que caminho que temos que pôr. Jesus Cristo, a Páscoa não é apenas uma colaboração de um facto passado. Não deve ser apenas um dia no ano, mas um processo permanente dentro de nós. O cristão celebra a Páscoa quando combate o homem velho, recado para se vestir do homem novo em Cristo. Cristo ressuscitado é o grande dodo de Deus, Pai, a humanidade. E Cristo, ao ressuscitar e ao partir de novo para o Pai, ficando invisível aos nossos olhos, disse-nos, e deixou-nos o Espírito Santo e enviou-nos o Espírito Santo. Deixou-nos esta luz, esta força, esta graça, que agora fica a conduzir a nossa vida. E é difícil para nós percebermos o Pai, o Espírito Santo, Jesus, não é? Uma trindade. Não percebemos bem como é que isto tudo se passa. Só sabemos que Deus, através do Pai, o Filho e o Espírito Santo, e através de Jesus manifestou o seu grande amor, Jesus deu a sua vida, e pelo Espírito Santo manifesta o seu grande desejo de nos ver todos polineses e santos. A Eucaristia, eu vou dizer aqui a Eucaristia para dizer o quê? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito que hoje, por meio de Jesus, se dá a nós, e se dá a nós também na Eucaristia. Quando prolongarmos, quando recebemos Jesus, recebemos Jesus, o seu corpo e o seu sangue. Mas recebemos Jesus e recebemos o Espírito Santo. Recebemos o Pai. Tornámos-nos templos, uma casinha, onde Deus fica com nós, onde Deus entra na nossa vida. E a Eucaristia, pois, e a Eucaristia, precisamente para lembrar que, para nós percebermos, entrarmos um pouquinho na intimidade de Jesus e na intimidade dos Espíritos dos Santos, a Eucaristia é o grande meio. Quem vai à missa aos domingos, está atento com a palavra de Deus, com a explicação da palavra de Deus e com a celebração propriamente dita na Eucaristia, na consagração e na comunhão, tem força e tem luz para viver o resto da semana com outra perspectiva de vida. Então, agora, começámos propriamente a ver a grande verdade, a grande princípio do nosso Deus, que é, Deus é amor. Deus é amor. Hoje, o Evangelho deste dia de hoje, diz que Jesus diz, mando, uma coisa vos mando, que vos ameis uns aos outros, que não vos ameis. Jesus, sobre ele e o Evangelho, ele não manda muitas coisas. Não manda muitas coisas. Mas é que diz, como eu vos mando, eu vos mando, amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porquê que nós vamos amar? Porque Deus é amor. Se Deus é amor, nós todos também bebemos desta fonte, nascemos desta fonte, temos de amar. E mais, Deus ama-me. Não é só Deus é amor. Me abstrato. Deus ama-me a mim, Ele vira. Ama-me a cada um de vocês. Ama-me a cada um de vós. Às crianças mais pequeninas, ao idoso, como eu já. Ama-nos a todos nós. E ama-nos desde sempre. Desde sempre. Agora gostaria de ser os jovens aleijos das coisinhas, para estar sabendo a falar. O jovem é que lê, aquela frase. Quem quer ler? Ah, não sabem ler. O jovem não sabe o que é o que é o que é o que é. O jovem é o adulto, pode ser o adulto, sabe? Os jovens veem melhor ao longe. Hã? Bem. Dê-me lá. Deus chama-me. E dá-me uma opção. Este amor de Deus não é um amor teórico, nem um amor estático, parado. O amor de Deus é dinâmico. É dinâmico. Deus ama-me. Deus chama-me. Quem terá em contato comigo, mas dá-me uma missão. Está-me uma missão a cumprir neste mundo. Amém. Outro jovem? Sempre dito. Outro jovem. Diz? Deus é amor. Crie-me para ser feliz. Tem um projeto de vida para mim. Isto é outra grande descoberta que nós fazemos em relação ao nosso Deus. Deus é amor. Crie-me para ser feliz. E tem o projeto de vida para mim. A vida, meus amigos, há um pensador que eu atuvi, há um filósofo, que diz que a viver é importante. mas mais importante ter uma vida física e viver assim como nós estamos aqui vivos todos, graças a Deus, é saber porquê vivemos. Porquê é que nós, para quê é que nós vivemos? Porquê é que nós vivemos? Porquê e para quê? Se a nossa vida não tivesse um paraquê e o porquê valia-lhe há tantos sacrifícios, tantas lutas, tanto sofrimento. mas Deus tem um objetivo para nós, tem um projeto para nós. Continuar? Leiam sempre seguidos, sabe? Leiam sempre seguidos. Meta, santidade, que caminho? Agora, Deus tem para nós um projeto. Esse projeto de Deus é a meta onde a gente tem de chegar. Projeto de uma casa em que mostra, em que mostra 20 anos, a casa que nós estudamos. o projeto de Deus para nós é a santidade, é que nós sejamos santos. O que é isto ser santos? Será que nós temos que ser santos? Vamos ir para o altar, como João Paulo II, como João XXIII e outros santos que nós conhecemos. Podemos ir para lá, nós podemos ir para lá, mas a santidade que nós nos pede e que tantos dos nossos santopassados são santos. Nesta traduzia, quantos pais, quantas mães, quantas gentes jovens, alguns que já fatinam para o céu e são santos. Porquê? Porque viveram aqui na Terra para o campo da mar. Estão de certeza com Deus, estão santos, são santos. Às vezes penso muito que eu gosto de nos amar os meus pais, pensar que eles estão juntos com Deus. E eles que nesta vida tanto me amaram e tanto também gostavam que eu fosse boa, também eles vão com certeza continuar a interceder por mim, junto com Deus, para que eu seja fiel à minha formação. Então, a meta de todos nós, dos nossos caminhos todos, é a santidade. Ser santo significa ter uma vida honesta, equilibrada, uma vida segura no Evangelho de Jesus. É isto. Mas que caminho para ser santo? Será um bocadinho nos olha? Vamos ver se há mais caminhos. Como é que eu posso chegar à santidade? Ao longo da história da salvação, Deus chama pessoas para realizar-se o projeto de amor. Vamos ver como é que Deus foi chamando as pessoas ao longo da história. Abraham, lembra-se, não sei a catequese, lembra-se também a catequese de Abraham, os quinto anos, quem está no quinto ano é a catequese que os lágrados começam logo para a criação, para as figuras de mim, porque é Abraham, o pai da fé. Moisés, que libertou, foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito para a liberdade. símbolo de Jesus do Salvador, Maria, aquela mulher, aquela mulher mais mulher, aquela mulher mais santa, aquela mulher mais humana que Deus encontrou na Terra e da qual quis fazer o seu sacraimo, o primeiro sacraimo. Quis fazer a sua morada nesta Terra e quis assumir dela a carne e o sangue para poder viver no meio de nós. outro exemplo, Francisco de Assis, aqui há muitos franciscanos, também são franciscanas, só Francisco de Assis, no século XII, imagina, há muitos séculos já, mas apaixonou-se por Jesus e atrás dele veio uma plena de homens e mulheres para conseguir o seu ideal, dar glória a Deus e servir para os irmãos como o pobre e o mundo. Também houve mulheres que quiseram viver com Francisco e a primeira foi Santa Clara de Assis. Mas há muitos outros que também quiseram seguir Jesus com Francisco e Clara. Ao longo da história, eu falo deste padre Raimundo dos Anjos Beirão, fundador da minha congregação, a mãe dizia o rei Raimundo queria ser padre, mas tinha um defeito grande. Dizia a mãe, era muito preguiçoso para se levantar de manhã. E a mãe dizia como é que tu podes ir para o seminário? O espaço tem que se levantar sempre a rezar e nunca posso ser padre. E um dia disse a mãe, ó mãe, eu vou fazer o contrato contigo. Arranjou uma corda e tirou a corda à mãe e disse olha, amarras esta corda no meu pé e depois levás a corda e volta ao quarto. Quando de manhã for para chegar lá puxas só para a corda. E então a partir daí a mãe puxava na corda e ela cuidava-lhe. A mãe cuidava-lhe. A mãe tinha força para acertar-se. Esta foi a Maria Clara do menino de Jesus, uma menina, esta era uma menina da classe 9, que ficou sem pai e sem mãe aos 14 anos que já eram órfãos, mas que, desde logo, fingia o desejo de se me consagمر a Deus. Em Portugal não havia religiosos, nem religiosas, senão tinham sido expulsos de Portugal no século XVIII, e tudo no século XVIII também. Para todos os religiosos expulsos de Portugal, não havia religiosos e havia muitas necessidades então surgiu foi das primeiras congregações portuguesas que surgiram no século XVIII tinham-se todas portuguesas essa, portanto, é fundadora da minha congregação temos um Paulo Subir um grande homem que fez da sua vida um projeto para Deus e para todos nós um grande homem que soube amar os jovens e dinamizar toda a juventude temos o Papa Francisco com a sua simplicidade com aquela tom tão alegre com aquela proximidade de todos nós diz também não devemos ter medo da bondade e da ternura e meus amigos o nosso mundo hoje é começar nas nossas famílias nas nossas escolas, nos nossos grupos nós precisamos muito de bondade e de ternura há tantas coisas então no nosso mundo olha-se para o mundo, dizia o cardeal da Terra Santa que teve agora em FACMA que o Médio Oriente está em chamas vamos para a África em chamas portuguesas a Nigéria agora há mais de 223 raparigas que foram sequestradas e nós precisamos ter um símbolo de um símbolo que foi a grande confiança em Deus se nós não nos formos tornando em bondade e ternura e aquela pomba que se pôs na Pomba aquela pomba para nós pode ser um símbolo que sempre dizem que não é uma pomba Mas o símbolo que nós chamamos de deitados de produção é uma pomba. Porquê? Porque a pomba é um animal que diz que não tem fel. Não tem fel. Filha dela não tem bilhos. Portanto, não tem aquelas as dúvidas das minhas espelhas. A pomba é muito mansa. É muito humilde. A gente vê, já disse lá que os meus bigueiros neste pão, vêm todas para cima de nós. Então, aquela pomba é símbolo da bondade e da ternura que nós devemos ter no nosso coração. E assim, o Espírito Santo, que é aquele que é a leveza, que é o amor que se dá a todos nós. E falei destes, mas tantos outros homens e mulheres são chamados a dar a vida por Jesus no serviço aos irmãos. Portanto, com os proteiros... Vamos ver depois outros tipos de vida que nós temos. Todos são nascidos numa família. Isto é muito importante. Todos nós nascemos numa família. Querem que se casaram, querem os religiosos, querem os sacerdotes, nascemos numa família. Chamados e são chamados a responder ao projeto de Deus de matrimónio. A família, a chamada, tem uma vocação. O matrimónio cristão não é um meio de contrato. O matrimónio cristão não é um contrato que se faz o civil assinar papel. O matrimónio cristão é uma resposta ao projeto de Deus. Quando um rapaz e uma rapariga conhecem-se e sentem que as suas vidas têm algo em comum. Querem fazer um projeto de vida comum. Então escolha, estão a ser escolhidos. Estão a ser escolhidos por Deus para construir uma família. Também o evangelho de hoje dizia, Jesus diz aos seus apóstolos. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi. Cada mãe que está aqui. Cada pai que está aqui. Cada marido ou cada mulher que está aqui. Foram escolhidos por Deus, um para o outro. Para fazer uma família. Para constituir uma família. E vós jovens, sois escolhidos também por Deus. Pode ser para constituir uma família. ou para outros caminhos poderes vos chamar. Chamar-se, portanto, maria e mulher a viver o projeto de Deus pelo sacramento do matrimónio. É um sacramento. É um sacramento que, infelizmente, está muito banalizado. Não é? E hoje casámos, agora já pela igreja, muitos anos já se casam pela igreja. Mas casam-se pela igreja alguns até, mas se não der certo, está logo à primeira. Meus amigos, gostaria aqui de fazer um parênteses para os jovens. O matrimónio é um sacramento. É um sacramento para toda a vida. Para toda a vida. E quando vocês namoram, ou vão começar a namorar ou já namoram, devem pensar que estão a construir um projeto para toda a vida. E se vocês se prepararem bem, esse projeto está tudo bem. Uma vez diz que havia um grande homem, um senhor que era um grande operário de uma grande empresa. E chegou à idade da reforma. Ele estava já cansado. Então, pediu o policial disse que se tinha reformado. Era um bom carpinteiro, mas era capaz de levantar uma casa. Então, o chefe da empresa, como gostava muito dele, e o queria recompensar porque ele foi um bom trabalhador, disse-lhe, só te peço mais uma coisa, só te peço mais uma coisa, vais fazer mais uma casa do que preciso mais uma casa. E o homem deu os materiais todos para tudo que precisas. Pes materiais todos precisas, vais partir de uma casa. Uma casa. E o homem depois voltava a outra. Mas, como já estava, para fora, para dentro, para fora, para ir para a forma, e depois foi aqui no carro para essa. As madeiras foram pedalhavam, os prédios como calharam, a tirar o semente como calharam. E, pronto, fez a casa, mas a casa não tinha aquela segurança, nem era aquela casa dos seus sonhos. Mas a gente fez a despechar e para a forma. No dia em que foi dado, diz-lhe, a casa está pronta. Portanto, ele disse-lhe, essa casa é para ti. E ele disse assim, oh, se eu soubesse, estava a construir uma casa para mim. Se eu soubesse, estava a construir uma casa para mim. Jovens, o namoro, a vossa infância, desde a infância. E o namoro, e a vossa vida escolar, e a vossa vida de jovens, está já a preparar a vossa casa. Isto é uma grande responsabilidade. Eu sei que também já fui jovem, e nós não pensávamos muito nessas coisas. Enquanto somos novos, mas ouvi sempre os conselhos dos vossos pais. Porque mais tarde, daqui a uns anos, vocês vão perceber isto melhor. Eu, às vezes, digo aos jovens umas coisas muito atrevidas. Porque os jovens hoje não namoram. Os jovens hoje, olha, fazem tudo menos namorar-se. Porque não conversam, não dialogam. Não se conhecem. Casam-se. Ficam-se fantásticos uns dos outros. Mas não se conheceram. O interesse não foi conhecer-se. Vão ver, meus queridos jovens. Lembrai-vos que, quando estiveres a namorar, estás a preparar a casa do vosso futuro para sempre. A família, meus amigos, é de facto a célula da sociedade. A célula fundamental da sociedade. E hoje, no nosso mundo, nunca nos podemos cansar de valorizar a família. Nunca nos podemos cansar de sublinhar a importância da família. Porque eu estou numa escola, eu já sou professora, eu sou diretora com crianças há 46 anos. Já estou formada professora, mas trabalho todo dia na mesma com crianças. E diz uma coisa. Quem acompanhou 46 anos, destas gerações todas que foi fora, estamos a ver a grande diferença que vai sempre, um dia para a vida. Cada vez menos crianças, e menos desinteressadas para o trabalho. As crianças menos serenas, menos concentradas. E, então, a nível de valores, a nível de valores, as crianças hoje, algumas crianças, há uma criança muito boa, e todas só lindas e boas. Mas não têm, não têm motivo. Infelizmente, uma família, que sirva de almofada, digamos assim, para elas estarem aconchegadas, e que serem aconchegadas, no amor, e com valores. Chega o pai e fala, o que tu queres, pai? Onde que eu? Eu vejo e fico, às vezes, para nada. Mas também não desanimo, porque eu vejo, às vezes, as nossas pessoas, muito mais novas do que eu, algumas que já foram as minhas alunas, muito mais novas do que eu, já ficam admiradas para tudo. Portanto, eu, já sou velha, mas admirada fico. Porque chega-se ali, o pai, atira-se a mochila de porta madeira, o pai que é para a mochila, o homem que é para a mochila. E os pais ficam assim, ao filho. Não, não diz que a mochila é assim, ao filho. Temos que saber educar. A família, de facto, é este espaço de amor, que gera amor, alegria, compreensão. E ajuda, pois, na escolha, da vocação dos seus filhos. A minha mãe nunca disse que tinha uma filha feira. Nunca disse que tinha uma filha feira. A minha mãe, quando eu lhe disse que tinha uma filha feira, eu já tinha 18 anos. Eu estava a estudar no colégio de Feial. Escrevi a carta, porque a gente tinha que arranjar a casa, depois fazer uma gestão, arranjar aqui uma casa em Angra, e eu fui para o Feial estudar, porque não podia vir do raminho para a cidade todos os dias, não havia camionetes. Tive que sair da minha casa, ir para outra ilha, porque a minha mãe não queria, também na cidade sozinha, não tinha família. Fui para outra ilha, para o Feial, onde havia lá um colégio também, que dava até naquele tempo, até ao quinto ano antigo, no Numanos. E quando acabei, eu disse, antes não se vai acabar, eu mandei-se à minha mãe que gostava de ser freira. Queria ir para a freira. E a minha mãe, como é que respondeu? Pedi 11 anos uma filha à Nossa Senhora. A minha mãe teve 11 anos, casava sem filhos. Tinha 11 anos uma filha à Nossa Senhora. Agora ela pede-me, da verdade. Foi a resposta da minha mãe. Nunca me tinha influenciado antes. mas, dizia-me estar a resposta. Mas foi na minha família, na simplicidade do meu pai e da minha mãe. Não tinha cultura quase nenhuma. Mas via uma fé simples, como vocês vivem aqui, uma fé simples, uma fé cheia de amor. E o amor familiar foi, de facto, um caminho para eu perceber do amor de Deus. As crianças aprendem a amar a Deus com o amor dos pais. As crianças aprendem a amar os outros quando, como veem, os pais amarem os outros também. Portanto, meus amigos, continuai a rezar pela família. Continuai a rezar pelas famílias, pelas vossas famílias, pelas famílias do mundo inteiro. Porque quando a família se renovar, o mundo ainda faz melhor. Família então, como eu dizia, é a célula da sociedade. Sabe que o nosso corpo, a unidade mais pequenina do nosso corpo, que mantém as características vivas do ser vivo, é a célula. A família é a célula da sociedade. Se esta célula fica doente, é como quando uma célula fica cancerosa. Não é? Uma célula cancerosa, depois começa a outra, e passa a outra, e passa a outra, e temos um tumor, e temos um caco que atinge todo o nosso organismo. As famílias são uma célula. Se esta célula estiver doente, vai adoecer toda a sociedade. E é uma família, a família é um viveiro, é uma estufa, digamos assim, onde se podem cultivar todas as vocações ao serviço da comunidade. Todos os serviços da comunidade. Vocês vão, a gente, penso que não tem aqui as imagens, porque tem todo dia, claro. Nós podemos experimentar cada dia que Jesus nos chama. Jesus nos chama-nos cada dia de manhã. quando vocês se acordam de manhã, pensar assim, obrigada, Jesus, que me dás o presente deste dia. É um presente, é uma oferta, para eu viver com a vida. Mas Jesus chama cada um de nós, à vida, já dissemos, para realizar uma missão. Vós jovens agora, estás na etapa mais importante da vossa vida. Estás a começar, digamos assim, a ter os vossos sentidos todos despertos para a vida, e até também as nossas emoções, os nossos sentimentos, abertos a novos projetos, a grandes projetos. Deus dá a cada um os seus donos. O Espírito Santo é, de facto, o dono do Deus para nós. E Deus dá, não só os donos que estão inscritos, a fortaleza, a gente tem força para vencer as dificuldades da vida, a sabedoria que é o conhecimento, a sabedoria é o saborear as coisas de Deus, gostar das coisas de Deus, a ciência, esse conhecimento de Deus. O conselho, o entendimento, a piedade, o temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo. E o Papa João Paulo II, dizia muitas vezes, não tenhais medo. Dizia o Papa João Paulo II, não tenhais medo. O temor de Deus é, é aquele respeito amoroso que nós temos para ouvir Deus. Eu sou muito amiga do meu pai e da minha mãe, procurava não nos causar tristeza, não era? Tinha cuidado para não causar tristeza aos meus pais, para não nos causar os meus pais. O marido tem o cuidado, não dá-lhes gostar a mulher, e a mulher tem o cuidado. Não nos gostar do marido, mas tem aquele que tomou respeito. Tem aquele respeito que a gente também se pode trazer respeito. Jesus quer que sejas feliz. Esta é uma certeza absoluta. Jesus quer que sejas feliz. A escolha, a tua. Minha, cada um, cada um. E esta escolha, é uma escolha que nunca acaba. Eu, já sou religiosa, há quarenta e oito anos, e quarenta e oito anos, e quarenta e oito anos, desde os primeiros anos de salvação, quarenta e oito anos, e eu digo-vos que ainda hoje, eu tenho que responder ao senhor, sim, quero o primeiro. Sim, quero. Isto tudo neles momentos, em casa a gente tem algumas dificuldades, que também tem muitas dificuldades, a gente tem que dizer, sim, eu não quero. Como uma esposa, às vezes, tem problemas do marido, elas têm que se reconciliar, e dizer sim, condenar à massa. Só queria dizer-vos então aqui uma coisa, que é o senhor seguindo. Quais são os caminhos que nós temos para seguir, para podermos ser santos. Os caminhos são, o caminho que podermos ser santos como leigos, ou como sacerdotes. Os rapazes sacerdotes. Os homens e as mulheres são os leigos. Na igreja estão-se leigos àqueles que não são sacerdotes. É uma terminologia, um tempo aos sacerdotes e aos leigos. Os leigos são os casados, são as freiras, são os missionários, e são outras pessoas que se consagram também, mas não são freiras. Então, quer dizer que nós temos vários caminhos para realizar o nosso projeto de vida. Como é que eu sei? Qual é o meu projeto de vida? Como é que eu sou? Qual é o meu projeto de vida? Ó meus amigos, foi naquele momento, foi naquele dia, ouvi-me a voz, não ouvi voz nenhuma, não ouvi nada. Foi o dia a dia, a vivência do dia a dia, conhecimento que tive das irmãs que eram minhas professoras naquela época. As necessidades que eu percebi, que nos contavam, falavam-nos das missões, e eu precisei perceber que Deus pedia-me outra coisa. Para tudo, para ter seguido esse caminho. Mas, temos então o caminho dos leigos, como vocês, os que casam. O matrimónio é o grande sacramento, porque a família é a base de tudo, mesmo até para a geração dos filhos, não é? Para a geração e educação da família. Portanto, é a evocação mais normal do casamento. Por isso, eu digo que a gente casar de uma freira só, que não é que tem que ser assim, não é? Tem que ser assim para que a geração continue, para que o mundo continue com a gente. Não podiam ser muitas freiras, tem que ser muito menos as freiras, porque há mais, nós fazemos. Muito menos, não é? Tem que ser assim. Portanto, o matrimónio é um sacramento importantíssimo, como está a ver, para necessidades, até para a própria geração. Temos também aqueles leigos que não se casam. Não se casam por opção. Ah, eu não quero dizer que eu regi-me do rapaz. Se não foi só por isso, não sei. Pensa bem. Claro, só tem que arranjar um rapaz, mas tens que ter um projeto de vida, até o caso. Faz a tua vida soltém o projeto. Então, mas há pessoas que se dedicam na paróquia, por exemplo, só são leigos, mas dedicam-se na paróquia, nas casas católicas, a arranjar a igreja, a utilizar os documentos, os movimentos. Os casados são leigos que, além do matrimónio, de idade dos filhos, quantas coisas vocês fazem na paróquia? Movimentos, catequés, queres estar na paróquia com essas coisas? São vocês. Leigos que são permitidos. É uma vocação. O matrimónio, repare, é uma vocação que não só tem a família, que é uma grande responsabilidade, mas como há muitos casais que se dão totalmente ao mundo, dá muito do seu tempo à paróquia, ou a outros movimentos. Portanto, são os leigos que não são freios ou missionários, nem são frados nem freios. São os leigos que vivem na sua casa, na sua paróquia, e aí dedicam-se a vida. Há também leigos que vivem também nas suas famílias, mas são consagrados e escritos, fazem votos, entregam-se a ver-los, fazem votos, mas vivem na sua família. Uma casa, vivem numa casa só, uma casa só, uma casa só, uma casa sozinhos, e tem uma missão específica. Procura-lhe ser, no meio do mundo, um sinal de Deus. Quem olha, eles têm de viver de tal maneira, para que não vivem de tal maneira, quem olha para eles, diga-se, esta tua sinal é diferente, esta tua sinal é diferente, uma sinal é diferente, veste para as outras, mas tem qualquer coisa diferente. porque esta vida é ser, no meio da política, no meio da... todas as coisas, nas escolas, nos hospitais, na medicina, nisto ou na vida, em qualquer profissão, podem dizer em qualquer profissão, mas tem de ser um sinal de Deus. E vivem como consagrados a Deus. Quer dizer, não querem casar, optaram, sentiram em si, o desejo de se entregar totalmente a Deus. Mas, não indo como eu fui para uma vida mais clássica, uma vida religiosa, mas ficando na sua própria terra. Ou até na outra terra, para onde se senta, terá o seu serviço, o seu trabalho. São os consagrados, os leigos consagrados. Leigos que, além do seu batismo, todos são consagrados para o batismo, mas esse, além do batismo, entregam a sua vida a Deus por os votos também, como a de pobreza, obediência e castidade, e toda a vida para Deus. Leigos também. Há outros que se fazem missionários. Isto é, nós somos missionários aqui. Vocês são missionários aqui. Por exemplo, juntos estes jovens, os mais velhos, são exemplos de testemunho. Estavam a fazer uma missão juntos estes jovens. Por seu testemunho de fé. São missionários. São os missionários. Todos nós somos chamados a ser missionários. Isto é, anunciar a boa nova de Jesus. Nos aos outros. Para a nossa vida, para o nosso exemplo. Mas há missionários, há pessoas, frases, ofrendas, e leigos consagrados, que escolhem, por exemplo, sentem-se interpelados, e vão para terras difíceis de missão. Por exemplo, vamos ver aqui algumas imagens da nossa convenção, que é que eu conheço melhor. Mas vão para terras de missão, que são as antias colónias, são os países mais pobres, os países onde há guerras, onde há tantos problemas. E sabemos que todos cristãos, tantos padres, e regiosos, têm sido maternizados. E depois há as religiosas, os frases e as freinas, que, os frases podem ser padres também, não é? Alguns são padres, outros são irmãos. O que quer dizer, há um tempo, as drogas, os grupos feitos, os votos, mas os polémicos também se assurram. As freinas, cá, não podemos ter, os censos de notícias. Então, a nossa vida de freinas é, vivemos uma diferença daquelas consagradas, que também, a que nós vivemos em fraternidade. Além dos votos, nós temos também outros votos, de viver juntos. Oi, desculpe, a fraternidade, em comunidade. Já tive comunidades de 26 irmãos, agora tenho uma comunidade de 7, a que eu, os outros mandam, não é? Mas, uma característica nossa, vivemos em fraternidade. Reparem que isto também, é um dono de dentro. É um dono de Deus. Mas é um dono, que também tens umas dificuldades. Na minha, na minha comunidade, somos 7. Somos 3 austrianas, uma são joias, depois a terceira, e quatro continuem. Uma de cada lado continuem. Olha, quando a gente se junta, não se conheço. Nem nos escolhermos, não se temos que escolhermos. As freinas dizem-lhes, olha, estamos aqui aqui, de volta e para além. Eu disse que a gente, disse o senhor. Fez um pedido bom. Encontramos, e encontrá-lo. Eu tenho uma filha do seu pai, e do seu mãe. E digo-me, essa fraternidade para mim, é das coisas maravilhosas, que é da vida resgada. Porquê? Dá-nos uma força extraordinária, e ajudá-nos muito umas às outras. Mas às vezes, também me faz, e de ver os calos. Às vezes, também me faz, e de ver os calos à gente. Porque eu tenho um temperamento, muito diferente, das minhas irmãs. Eu sou muito espacível, agora que vou-te falar. E há algumas, para aquela dia, todo dia, para o seu sol. É bom. Mas temos o respeito, e até está, a nossa paixão, por Jesus Cristo, ajuda-nos a ultrapassar-nos as dificuldades. Quando a gente se aborra, uma à outra, tira-lhe uma tolice, uma à outra, mas desculpe, pede perdão. Ora, desculpe, perdoa, perdoa, mas eu estava um bocadinho, pronto, perdão. E perdão-nos uma das outras, assim como marinha de ver, e os filhos aos pais, devem pedir perdão, que eu faça uma tolice. Também ia, quando eu faço uma tolice, às minhas irmãs, eu peço perdão. Até que eu faça uma tolice aos meus alunos, peço perdão aos meus alunos, e desculpe lá, que hoje sanguei contigo, mas olha, que eu passei contigo. Dá-me força, mas é que você estávamos. Dá-me paciência, dá-me força, é que eu pergunto. Então, agora, a vida religiosa, as pernas, a vida religiosa, seguem, seguem, um dobro dos outros, que Deus deu. Aquele padre que eu disse, o padre Raimundo, e a Maria Clara, perceberam, os dois, conheceram-se, e ambos tinham o desejo, de responder, às necessidades de Portugal, naquela vida. Lisboa era uma miséria, naquela vida. Porque, não, os hospitais, não eram os dois, não eram os dois, escolas, não eram as escolas, os pobres, dão para os dois, abandonados, e as crianças. Então, a nossa fundadora, como tinha sido uma menina bem criada, mas perdeu os seus pais no seu centro, foi educada, no antigo colégio de irmãs francesas, que depois foram expulsas, e agora, aos que foram expulsas, ela percebeu, já tinha percebido com ela, as necessidades que há no mundo. Então, em vez de experimentar, uma vida de nobreza, e continuarmos a vida de nobre, arranjarmos um tabel superior nobre, casar, e ter filhos, ela sentia dentro de si, um desejo de cegar aos outros. E o padre Raimundo, que era religioso, era fraco franciscano, mas, para ser óbvio, franciscano, era o convento de Jesus, o padre Raimundo, foi expulso do convento, não pode ser fraco, o padre Raimundo também há de fracos, mas padres, não se aceitava os padres, o governo aceitava os padres. Então, ele foi o padre secular, mas, tinha um grande fogo, dentro de si, de anunciar Jesus, e corria, de lá, do norte do sul, a anunciar Jesus, fazer as pregações, tem que poder-se usar o mundo, fazer as pregações, com toda a parte dele, e ele era, portanto, uma cruz, uma cruz missionária, por ser precisamente, pelo seu serviço à igreja, nessa época. E, a nossa congregação nasceu, quando Raimundo e Clara, perceberam que Deus os chamava, e ajudaram-se mutuamente, a fundar uma família, para atender, aos mais necessitados, e para serem, junto deles, um sinal de hospitalidade. O nosso carisma, isto é, Deus dá, cada família religiosa, um carisma. Por exemplo, franciscanos, como São Francisco, viver a pobreza, a simplicidade e a alegria. Nós que devemos, somos também franciscanas, viver a simplicidade, a alegria e a pobreza. Não a hospitalidade. Isto é, e o acolhimento, a todos, a filhos que precisarem de nós. O nosso lema está ali. Quem lê aquele lema, que está ali, alguma cabeça que dizia, que está a ser sábios? A cara que dizia, não. Quem lê aquela frase? Vermelha, a luta vermelha. Os homens me lê. Jovem de todos, aquela frase que me lê. Todos. Onde o velho vai a fazer, que se faça? É o nosso lema. Onde o velho vai a fazer, que se faça? Por isso, no século XIX, os finais séculos XIX, as franciscanas, porque a nossa fundadora morreu com 56 anos, a congregação que tinha vindo por três anos, a vida de feitas, a vida de feitas. Então, já estávamos, em quase todo o país, com as pedidas, com os hospitais, anos e históricos. E dizem, a história diz que, foram as extraciscanas, que nos hospitais, levantaram, digamos assim, o nível dos hospitais, e que o céu, a questão de atividades de enfermagem, cada vez mais, mais sofisticadas, porque todos, desenvolveram muito, a missão, de construir os hospitais. Também nos lados, dentro dos dos idosos, havia os azios, e as ibas foram chamadas, para esses lados, e aí, foram transformando, aquilo que era o cachozinho, de gente idosa, num lado, num espaço, onde havia, de facto, amor e carinho. As escolas. Não havia escolas, as meninas, só as ricas, e pediam os professores em casa, a minha fundadora, logo junto com o oito das freiras, uma escola, para as crianças-escalas. Recebia algumas dicas, para ajudarem, as despesas, chamavam professores. Quando aprendiam o curso, aprendiam o texto francês, que é muito, já aprendeu o texto. o texto francês, para dizer que, uma família religiosa aparece, conforme também, as necessidades do mundo. As necessidades do mundo. E por dom de Deus, por dom de Deus. Hoje, o mundo, todo, é terra de missão, onde a alegria do Evangelho, tem de ser anunciada. O Papa Francisco, fala-nos muito, na sua carta, a propósia, alegria do Evangelho, da necessidade que há, de nós saímos, do nosso conforto, do nosso sofá, e irmos às periferias. Quer dizer, irmos a aqueles espaços. Há uma casa bonita ouça, há uma casa bonita ouça, e irmos, àqueles lugares, que na nossa freguesia, a gente acha que estão mais esquecidos. Ou então, nós, quer dizer, ficamos mais despedidos, não temos marido, nem mulher, nem filhos, então podemos ir, para outros países, para outros lugares, onde é necessário mais, a presença, de pessoas expolíticas. E o mundo de todos, meus amigos, basta nós olharmos, para o mundo, ver os telejornais, para não só o político, é só, mas ver assim, aquelas coisas, de novo, tantas imagens, de tanto sofrimento. O país da África, a Terra Santa, sei lá, não há fato de, não há, é o Carânio, é a nossa Carânio, na Europa, aqui, isto é, venha a Deus e escolha. Então, qual é a nossa missão? Nós, franciscanos, vamos falar de nós, mas são muitas religiosas, parecidas, todas as congregações, também fazem, se nós fazemos, cada um aos seus filhos de vida, nós, dedicámos aqui, dos Açores, por exemplo, isto aqui é dos Açores, crianças protegidas, temos três casas, duas no, no pico, uma, recebemos crianças, desde bebês, até aos 12 anos, lindas e lindas, e depois, outras, os rapazes, dos 12 a 18 anos, no pico. E, quem são estas crianças que nós recebemos? Crianças que a segurança social nos entrega, porque as famílias não têm condições de existar a criar. Está bem? Portanto, crianças que não tiveram necessidade, vocês terem, ter um pai e uma mãe que vos abrace, e que vos, que se sacrifique por vós, e que vos ajude a descer. Portanto, esta é a ideia, estar no pico com estas crianças. Também nos dedicámos à educação. Temos várias escolas, em Portugal, no continente, temos vários, ainda temos cinco colégios, aqui nos assuntos só temos uma escola, o Colégio Santa Clara, esta aqui é uma imagem do Colégio Santa Clara, irmã, diretora da escola e professora de matemática na escola, portanto, também, porquê? Aquelas escolas, às vezes, mas tem que ser, tem que ser escolas, porquê? Porque a escola católica, que é diferente da escola pública, tem que ter uma prepensão maior para ajudar as crianças a crescerem todas as nossas. Na dimensão, desde o santo, procuramos ser boas professoras, temos muitos leitos, a irmã já dá aula, só temos a primeira, só aquelas. Mais de tudo leitos, são leitos que a gente escolhe e procuram viver o nosso carisma. Quer dizer, nós procuramos formar os nossos leitos para que eles possam, ou ser professores, transmitir os valores da nossa comunicação, os valores de Cristo, que são os valores principais. e também nos dedicámos nos hospitais, estamos aqui no Hospital da Terceira, temos vários hospitais aqui, temos lá em São Jorge, na Terceira, na Graciela, na Crião, neste momento, neste momento, temos trabalhado nos hospitais no Coutinho, nos assuntos já não temos hospital nenhum. Fomos quase expusas, aqui na sala de fecheio, no dia 15 de abril, e assim sucessivamente, mas ainda temos vários hospitais, irmãs, enfermendas em vários hospitais. Claro que uma enfermeira leiga faz também o que ele faz e tem este irmão. A enfermeira leiga trabalha as suas horas, mas a irmã tem de ter outra preocupação. Tem de cuidar do corpo e também ajudar a animar a esperança do doente. Tem de ter este cariz. E há enfermeiras que são fantásticas, as leigas, também tem, que animam, que ajudam, que dão esperança aos doentes. Sim, sim, então nós temos uma intenção de levar também a Deus. Consultas também, que é, esta é de Santo Mense, e está, a médica, esta é a médica, está a levantar consultas, pedimos a todos. Dámos catequese também, talvez os leigos dão catequese, os religios também dão catequese, quando, aqueles que podem dar. Também damos com os jovens, ajudámos os jovens a ajudar os jovens a descobrir o sentido para a vida. Por exemplo, aqui nós vamos a descer a fazer uns esquemas que já tem que os jovens que fizeram, aqueles esquemas de 0, 1, 2, para quê? Para ajudar a despertar, despertar para o sentido da vida. Como dizia aquele filósofo que eu disse a vocês, é importante viver, mas é mais importante saber porque se vive e para que se vive. Com os idosos, temos vários lados, aqui nos Açores já só estamos nu, esta terra é na Califórnia, na Califórnia temos um grande lar, temos muitos portugueses idosos, e a América do Sama, que escolhe o nosso lar, têm muito medo e com os hospitais com medo da etanásia, então preferem larges seguros, religiosos, e nós temos um lado idoso na Califórnia. Uma coisa que nós temos, em vários países ainda, temos ainda no continente, a sopa dos povos. No porto, temos uma casa de saúde, para doentes, e ao lado da casa de saúde, temos uma grande sala, que foi crescendo, transformada, melhorada, onde se dá sobre os povos. Todos os dias, servem 70 refeições àqueles homens da rua, sendo por lá, às pessoas do outro. E é esta, na Índia, em todos os países onde nós estamos, mesmo que também as irmãs vindo a igreja muito pobremente, para até a altura sempre ter esta refeição para os povos, chamada sobre os povos. E a crianças, é muito interessante que às vezes uma criança leva, uma vez, uma irmã montada, que a criança levava, uma caneta de uma coisa aberta para encontrar, e tirava o seu ônibus para ir para ali. E ele, porquê eles vão fazer isso? Para o meu irmão que não tem em casa, para o seu pai. E a Mara Teresa de Calcutá, que é outra publicação, mas também a sua vida foi toda para os povos, contou uma vez em fábrica, que eu vi, que dá um bocadinho para a criança, e a criança dizia assim, uma miguelinha, outra miguelinha, e dizia, amor, dá um bocadinho, dá uma bocadinho, dá uma bocadinho. Tenho medo de ter fome outra vez. Tinha medo de acabar com o pão e voltar a sentir fome. Reparem, o que será a experiência da fome? Nós não imaginamos ter a experiência da fome. Nem podemos imaginar. Por isso que é na Índia, esta é na Índia. Aqui também visitámos as pessoas idosas ao que me sigam, a fazer nossas visitas, a fazer companhia, a levar o Senhor Jesus também, na comunhão. Isto é uma missão de África, esta é na Sabite. Trabalhámos também com jovens, toda a gente para poder ajudá-los, a promovê-los. Esta é, na Índia, há zonas extremamente pobres. E zonas onde a mulher é extremamente abandonada, não vale nada. conforme as caixas, aqui é uma coisa, eu nunca vi ainda, mas quando nós temos encontros internacionais, percebemos bem, não sabe, meu Deus. Então, aqui estão trabalhando a promoção da mulher, a ajudar a mulher a fazer as suas coisas, a fazer as suas coisas. O que é que vai ajudar se não fosse uma lenda. Olha, meus amigos, quem é que quer ler isto? Depois faz um diálogo, os dois fazem um diálogo, aquelas bolinhas. Estou cá a ler. Jovem um jovem lá de cima. Uma jovem. Lê. Ah, não sabem ler. O que é que tu sabes? Sempre acha tudo muito certo? Sou amando e servindo em nome de Jesus, seremos felizes. Pelo pé, sempre pôs tu o que acontece com os outros é que contigo o tambor. Vamos ajudá-los. Diz um, responde o outro. Não se preocupe, o furo é dos lados deles. Estás a ver? A que é que tu achas isto? Um está a dizer, vamos ajudar-te, o bairro que está a meter de um lado de lá. Muito o que é triste? Ah, depois, todo mal, vamos ajudar-te a salto. É assim que vos dizemos? Não. foi fácil. Só amando e servindo. Em nome de Jesus a gente deve ser feliz. Leite o retorno de Jesus está ali ao lado. O afonso mesmo, o afonso mesmo. Trabalho na escola, não é? Também diz para o trabalho, eu tenho o vosso trabalho e a escola. Quando somos egoístas, quando temos que os nossos colegas saem de uma coisa que a gente sabe, quando temos que comer as nossas coisas para os colegas não verem. É egoísta. Meus amigos, seja na família, no trabalho ou na igreja, o egoísmo leva à brilha. O que é o egoísmo? É o que é a questão de ajudar. É o que é tudo para mim. É a questão de você. Os outros não importam. Meus amigos, se bate a meter água, todos temos que ajudar. Então, seguir Jesus, que caminhos? Está aquela pensada. O matrimónio com os nossos pais, sacerdócio, com os pais que a gente conhece, vida consagrada com a mamãe Maria Clara, ficar na minha paróquia, servindo e amando, ajudando a todos, missionário, leigo, ou leiga, cá ou lá, para outras partes do mundo. Fica a pergunta, e tu? E tu? Agora fica para as crianças. e para os homens. E para nós adultos. Também de hoje, nós já fizemos a nossa opção. Não é? Eu já fiz a minha opção, não vou agora, aos 68 anos, agora não vou ter outra coisa. Nem quero mesmo. Estou feliz naquilo que sou. E os casais, também estão felizes naquilo que são. A nossa opção está feita. Mas eu todos os dias tenho que poder dar a mim própria. Senhor, queres que eu faça? Senhor, queres que eu faça? A Francisca Assis, a sua grande inquietação, na sua descoberta vocacional, é a pergunta, dentro de que se diz? Senhor, te queres que eu faça? E a gente tem, o casal tem que poder dar tudo que se diz? Senhor, queres que eu faça? Hoje, no meu trabalho, com minha esposa, com meus filhos, se nós vivemos assim, neste clima de fé, e de, ou melhor, com Jesus, a vida vai ser muito mais fácil. a cruz, a cruz, vai pesar, mas vai ter um, depois vai ser diferente. Com fé, com esperança, a doença é diferente. Tenham muita confiança, tenhamos todos muita confiança, que o nosso Deus é o Deus do amor, e eu tenho que confiar muito nele, não ter medo de nada. Acontece o que acontecer, ele está presente. diz-te que, todo acontecimento, traz graça. Está a dar uma coisa. Como é que esta doença? Como é que isto traz graça? Como é que isto desemprego? Como é que isto traz graça para mim? Espera, confia, vai pensar uma coisa do amor. Temos que confiar no nosso Deus. O Papa Francisco, não se cansa de dizer, confiemos no Senhor, confiemos em Deus, sejamos homens e mulheres, audazes, corajosos. A Jesus quem chama? Estás a ver os caminhos? Vocês vão escolher conforme aquilo que sentirem, que Jesus chama no vosso coração. Agora, é bom conhecer-vos, eu pensava, por exemplo, antes de ir para o colégio de guardar, eu pensava que a minha vida era ser casada, todas as raparigas casadas, namoravam e também namorei, antes de ir para o colégio. Eu fui para o colégio de 16 anos, eu queria estudar, cá não podia, minha mãe não queria deixar-me para a cidade. Pronto, só fui aos 16 anos estudar, mas, antes namorei, ainda bem até aos 18 anos, quase, até aos 17, também decidi. Então toda a gente namorava, porque era uma coisa normalíssima, e não fui mal nem namorar. Fiquei também a conhecer o que é o amor, o que é o amor humano. Mas depois, percebi que, talvez, Jesus me tinha atrapado. Eu fui andando, fiz procurando rezar e conversar e dialogar a quem eu me ajudasse e perceber que Jesus me chamava para uma entrega total. A ele. Primeiro a ele. E depois aos outros também. A ele e aos outros. Não se pode separar. Nunca se pode separar. Na nossa vida, seja casado, ou solteiro, ou religioso, nunca podemos separar o amor de Deus do amor dos irmãos. Como é que eu digo que amo a Deus que não vejo e não há o meu irmão que está ao meu lado. E não sou capaz de servir o meu pai. A minha mãe está doente. Ou não sou capaz de estudar, como devo estudar, como a minha professora manda. Está aí o telemóvel sempre ligado, rapaz e rapariga. Viram? O telemóvel ligado. Não é para estar. Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. O que o Senhor é? Amém. Vamos meditar-me nos mistérios luminosos. Primeiro mistério. Primeiro mistério. Vamos rezar em agradecimento ao Divino Espírito Santo por esta semana e por todas as pessoas aqui presentes e suas intenções. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-seis vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-seis vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, cheia de graça ao Senhor, convosco. Alente-se em vós, entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso Filho de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim que mora no princípio, agora e sempre. Amém. A Maria, concebida sem pecado. O Pai, por nós que podemos a vós. Ao meu Jesus, que Deus te abençoe. O Pai, por nós que te abençoe, 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 por nós que te abençoe. Vinde, Espírito, para a Cristo, nossas almas visitai. Enchei-nos da vossa graça e os corações alentai. Vós, ó Consulador nosso, sois o dom de Deus, Senhor. Sóis a fonte de água pura, fogo vive a dente amor. O Senhor me inspirou, na minha fraca memória. São palavras, pobres mas sinceras, que partem do meu coração. Agora para os jovens. Caros jovens, felicito-vos pela feliz iniciativa que alguém de vocês teve nesta semana, de preferência em fraterna, com o Pai do Divino Espírito Santo, símbolo da Santíssima Trindade, com o texto e tudo mais que se está aqui realizando, com fé e amor próprio da vossa juventude. E que é um banco com as palestras que vos estão a ser dirigidas, para esclarecimento das vossas vidas, alertando-vos para um conhecimento mais perfeito da verdadeira felicidade, que depende de vocês, com as vossas obras, com verdadeiros questões, que temos a enfrentar neste mundo tão corrompido pelo mal. E que nós, adultos, temos os olhos postos em vocês, nos vossos corações juvenis, que mais poderão agradar o Senhor. Que nós, os vossos antecessores, saibamos dar o exemplo necessário para vos ajudar a uma vida mais digna de Deus. E que as vossas famílias sejam imitadoras da Sagrada Família de Nazaré. E que os vossos professores e as vossas catequistas trabalham no Reino de Deus com amor e dedicação. Que saibam imputir nas vossas consciências o que o Senhor espera dos vossos responsáveis. Só assim é que o Divino Espírito Santo...